Bem-vindo ao canal Deus Conosco Oficial, e hoje vamos rezar uma poderosa oração da noite, agradecendo pelo nosso dia e pedindo uma excelente noite de descanso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor meu Deus, mais um dia chega ao fim. Obrigado Senhor pelas coisas boas e ruins, porque mesmo estas me ensinam a depender mais de Ti. Neste momento, quero lhe entregar tudo, as dificuldades e preocupações, as conquistas e alegrias de hoje. Sei que o Senhor esteve comigo até agora. Acalma minha mente e coração, para que eu possa dormir bem. Retira todo medo, ansiedade e angústia da minha alma. Ajuda-me a amar sempre e perdoar aqueles que me ofenderam. Que eu descanse na Sua paz, confiado sempre na Sua Palavra, que é fiel. Concede-me um sono reparador. Alivia todo o cansaço físico e mental. Em nome de Jesus, eu te peço e agradeço. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe essa oração para que ela chegue a mais pessoas. Muito obrigado e até a próxima, se Deus assim permitir.